E aí, galera! Hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora com a nossa sériezinha maravilhosa de Cities Skylines arrumando o trânsito da cidade alheia. Se você, senhor, que está assistindo e talvez tenha uma cidade caótica aí e quer mandar a sua cidade aqui pra gente dar uma olhada nela, link aí na descrição de como mandar a sua cidade pelo Workshop da Steam, tá? E, senhores, é o seguinte, estamos aqui na cidade que se chama Cursed City, tá? Cursed City é uma cidade do Ewa do Games, que mandou pra gente, muito obrigado, senhor. E dá pra observar aqui que o trânsito está um pouquinho cabuloso, né? Está um pouquinho agarrado, tipo assim, um tiquinho só. Dá pra observar ali, né? E, cara, a gente está aqui com 26% de fluidez de tráfego. Se a gente der uma distanciada aqui, vocês vão observar, né? Até onde aí está tudo travado, bastante coisa. E os engafamentos estão tomando boa parte das vias principais da cidade, tá? E eu já estava dando uma pré-olhada aqui e talvez eu já sei um problema, né? Que está ocorrendo aqui, que inclusive é uma parada extremamente importante dizer pra vocês. Detalhe, gostei muito dessa cidade, tá? Cara, a cidade é muito bonita. Cara, ele fez muito detalhe, cara. O jeito que ele fez os lotes, né? Os loteamentos e tudo mais. Cara, eu curti pra caramba a maneira como a cidade foi construída. Dá pra observar aí o skyline dela como está. Realmente muito bonita, tá, cara? Não é só o trânsito mesmo. Mas vamos dar uma olhada nisso então, tá? Bem, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui quando a gente tem um engarrafamento desse é de praxe. Ver aonde está travando. Geralmente é um ponto em específico ou vários pequenos pontos, né? Que travam ali, né? Diminui a fluidez do trânsito em um certo ponto e aí vai acumulando ali, né? Até um ponto que essa acumulação começa a travar outros cruzamentos e assim vai. Dá pra observar de cara aqui que a engarrafamento está pra lá, né? Está tudo pra lá engarrafado. Então vamos seguir esse engarrafamento e ver se a gente consegue identificar aonde ele está indo, né? Aqui dá pra observar uma coisa, né? A fila está estendendo pra lá, mas é porque a gente precisa de fazer... A galera está travada porque eles precisam fazer esse retorno aqui, né? Inclusive esse retorno aqui não é algo muito legal de se fazer em rodovias que tem um grande movimento. Porque aqui nesse retorno cabe dois, três carros. Depois que excedeu esse limite, eles começam a enfileirar no meio da rodovia. E aí começa a dar problema. Por isso que é bem legal construir, tipo, interseções maiores. Então se você quer fazer um retorno, faz uma espécie de rotatória. Um lugar que tenha um trajeto maior, né? Um acesso maior pra não ter problemas, tá? Isso que funciona, mas pra rodovias que estão com o trânsito bem levinho. Vamos lá e seguir pra lá de cá então, que é pra cá que está o nosso engarrafamento. Aqui a gente chega numa rotatória. A gente roda essa rotatória. Continua pra cá. Coisa maravilhosa. Muita gente pergunta, ah, mas Kratos, por que diabos o trânsito está usando só uma faixa ao invés das três, né? São seis faixas nessa avenida. Três indo, três voltando, cara. Bem, isso é por causa da IA do jogo mesmo, né, galera? Infelizmente é que os motoristas do jogo não pensam igual a gente na vida real. Existem maneiras de melhorar isso com o Transport Manager que a gente inclusive está utilizando aqui, diga-se de passagem, tá? Lembrando que a cidade tem 200 mil habitantes, então ela é bem grande também, ok? Mas, enfim, ela está entrando em caos, tá? Dá pra ver o tanto de falta de serviço público e tal, e o tanto que a população está caindo e o dinheiro também. Então a gente realmente precisa resolver isso aqui, senão a cidade, essa bela cidade que é realmente, essa Cursed City, vai virar um conjunto de ruínas, né? Mas vamos lá. E aqui agora a gente chega numa rotatória que, olha só. Tá travada aqui, tá travada aqui, tá travada aqui e tá travada lá de cá. Todas estão travadas entrando na rotatória. É óbvio que o problema está aqui, tá? O problema está exatamente aqui. As pessoas não estão conseguindo sair da rotatória, olha pra você ver. Tá toda travada. E, cara, aí chega uma dica maravilhosa que eu dou pra vocês. Vocês que estão jogando no PC e tem condição de entrar no Transport Manager, o melhor mod pra, enfim, gerenciar o transporte. Cara, toda vez que você criar uma rotatória, clica no nome da estrada e clica nisso aqui, ó. Aplicar todas as regras de trânsito para a rotatória. Isso aqui faz com que a rotatória fique muito mais eficiente e faz com que ela não trave. Porque o problema dela ter travado é porque ele não colocou preferência pra quem está na rotatória. Ou seja, literalmente está todo mundo tentando entrar ao mesmo tempo na rotatória e no final das contas ninguém consegue entrar e ninguém consegue sair. Vira um ouro-bouro ali, né? A cobra come no próprio rabo e, enfim, trava tudo, né? Então o ideal aqui é você aplicar essas regras ou colocá-las manualmente. Mas o importante é que você tenha isso aqui, tá? Placa de preferência pra quem está na rotatória. Porque aí o cara vai conseguir sair da rotatória pra depois alguém entrar lá dentro, tá? De vez em quando, talvez algumas pessoas aqui no canal já tenham percebido isso nos outros vídeos que a gente já fez. Eu costumo tirar essa placa de preferência, tá? Eu costumo tirar ela ou então colocar aqui pro cara não precisar de ficar esperando pra entrar aqui no cruzamento e tudo mais. Por quê? Porque quando tem uma ponta só que tem um trânsito pesado, Essa uma ponta só, pelo fato de ele ter um fluxo muito forte ali, né? Muito denso de carros e tudo mais, Acaba precisando de não... Se ficar parando, ele vai formar fila. Então, nesse caso sim. Mas nesse caso aqui, que as quatro pontas estão pesadas, Não dá. Tem que colocar preferência mesmo. Senão vai travar, tá? Então, beleza. Primeira coisa que a gente fez. Vai arrumar agora? Não vai. Vai demorar. Tem até uns carros bugados passando um dentro do outro aí. O negócio meio louco. Isso acontece quando o trânsito tá todo travado. E agora a gente pode começar a tirar alguns carros aqui, ó. Eu vou excluir esses carros aqui. É como se eu estivesse rebocando eles, vai. Só pra gente meio que ir começando a girar a engrenagem aqui, né? Porque se isso aqui não começar a rodar, nunca vai melhorar. E dá pra observar que é claramente isso, Porque as saídas da rotatória, né? Todas as vezes que estão saindo da rotatória, estão vazias, cara. Então, enfim. Eu vou tentar dar uma ajeitada aqui, excluindo alguns carrinhos, né? E tudo mais. Dando uma guinjada nesses caras, pra ver se a gente consegue melhorar a situação aqui dessa rotatória. Mas já dá pra observar, já que os carros que estão começando a chegar na rotatória, Eles já estão pegando as faixas pra sair direitinho, né? O cara que quer sair na primeira à direita, ele pega essa faixa e sai. Se ele quer sair na segunda, ele pega do meio, continua e sai. Se ele quer sair na terceira ou dá só retorno, balão na rotatória, ele pega a terceira e mantém e vai depois, né? Mudando de faixa até chegar lá de cá. Cara, isso é coisa simples, tá ligado? Coisa muito simples que faz total diferença. E isso não vai ser aplicado só nessa rotatória. Isso vai ser aplicado em todas as rotatórias. Ele tem várias rotatórias muito bem posicionadas, diga de passagem. Eu achei umas rotatórias bem massas. Essa rotatória aqui, ela é meio... Sei lá, não faz muito sentido. Porque é só literalmente uma avenida conectando na outra, tirando esse acesso, né? Mas, enfim, daria pra fazer alguns acessos aqui pra rodovia também, se fosse o caso. Eu acho que não é o caso aqui. Os problemas dessa cidade não são os acessos. Apesar de que talvez eu faria eles um pouco diferente. Mas o problema tá mais nas rotatórias. Olha pra você ver. As rotatórias que geralmente são as soluções do problema de trânsito, dessa vez são os vilões. Como é que pode, né? Mas, enfim, vou arrumando então essas rotatórias aqui e ver o que a gente consegue fazer. E depois analisar os outros problemas, que com certeza não é só isso. E beleza, senhores. Olha só. Fiz muitas mudanças, tá? Na maioria das rotatórias da cidade, pelo menos nessa região toda aqui que tá engarrafada, eu, enfim, apliquei as regras. E olha como o trânsito já tá começando a dar sinais de vida, né? O negócio tá começando a andar, de fato. Já dá pra ver já, né? O trânsito tá começando a ter alguma mobilidade. Tem muito carro meio que, né, garrado. Então vai demorar um tempo até desgarrar tudo. É muito carro. Eu mudei até mesmo essa rotatória aqui, ó. Fiz várias regrinhas novas aqui pra ela. Vocês podem observar por meio disso, pra manter fluidez, tá? Como vocês podem ver aí, vai funcionar bem também. Mas a questão é que aqui tá travado por causa das outras rotatórias aqui na frente também, né? De qualquer forma, eu imagino que com essas regras as rotatórias de fato não vão travar. E você pode observar o tão bem que uma rotatória funciona com essas regras do Transport Manager, tá? Você não precisa necessariamente fazer as regras do Transport Manager. Você pode fazer as regras manualmente, né? Cada caso é um caso. Tem rotatórias que provavelmente vão ter mais que quatro conexões, por exemplo, coisa do tipo assim. Mas geralmente elas são o suficiente pra fazer uma rotatória funcionar muito bem, cara. Tá? E a prova. Todo mundo usando todas as faixas. São quatro faixas de uma rotatória. Eles estão usando as quatro. E muito bem, tá? Tudo fluindo bonitinho. É prazeroso quando você vê isso aqui nos sites canais, né? Os carros usando todas as faixas. Mas enfim. O que acontece então é o seguinte, né? Por uma questão de tempo isso aqui já vai melhorar bastante. Porém a gente não vai parar por aqui, né? A rotatória que geralmente é a nossa amiga. Dessa vez foi a vilã. Mas não é só isso, né? A cidade é muito grande. Ela tem 203 mil habitantes. E o trânsito já tá começando a melhorar. Bateu 20%. Já tá 29%. E lá vem aumentando bastante. Mas se a gente for dar uma olhada. Numa cidade desse porte. Nesse tamanho, né? Grande, extensa. Comprida também, né? Se for ver. Pensa comigo. Sai daqui. Pra chegar do lado de cá. É relativamente demorado, né? Apesar da cidade estar munida com uma boa infraestrutura. Ela é muito bem feita nesse ponto. Vocês podem ver que tem um corredor de vista expressa bem no meuzão aqui, né? Nessa meio que península, né? Do lado aqui também, como vocês podem observar. E ela tem várias vias arteriais, né? Avenidas. Com linhas de busão nelas ali também e tudo mais. E falando em linhas de busão, é exatamente isso que a gente vai ver agora, tá? Porque numa cidade desse tamanho, com essa extensão territorial, né? Com casa de uma ponta a outra, numa distância bem grande. Cara, transporte público de massas. É uma das coisas mais importantes que você vai ter que ter na sua cidade. Pra garantir que a galera não precise de pegar carro pra ir de um lado pro outro. Porque se todo mundo que mora nesse canto, que é bem denso, for ter que vir pro lado de cá, que também é bem denso e vice-versa. Cara, não tem como, não tem infraestrutura no mundo que vai suportar esse tanto de carro, cara. De verdade. Mas vamos lá então dar uma olhada como é que vai ser isso, tá? A gente vai dar uma olhada aqui pra uma cidade de 200 mil habitantes. A quantidade de uso dos transportes públicos aqui tá muito baixa, tá? Vamos dar uma olhada então aqui em algumas linhas só pra gente dar uma avaliada e ver como tá a situação, né? Bem, se a gente for dar uma olhada nesse metrô aqui em específico, a gente vê que, bem, ele tem até poucas estações, o que não é um problema. Muitas das vezes é melhor você ter poucas estações pra realmente deixar o metrô mais eficiente. Porém, tendo uma boa distribuição desses, é, da galera que tá chegando nessas estações por meio de busão, tá? Então, enfim, talvez é isso que tá acontecendo aqui, a gente vai dar uma analisada. Mas tá indo muito bem. E, inclusive, essa linha 6 de metrô, não sei se vocês estão observando, mas ela vem até aqui, tá? Ela começa aqui e ela vai até lá na frente, ó. Ela vai até aqui, tá? Depois ela vem pra cá, enfim, mano. Tem N coisas aqui, né? Nossa, ela dá mó volta aqui, né? Ela dá uma volta por aqui e depois volta, né? Ok, entendi. Só que existe um porém, tá? Pensa comigo, a linha tá vazia, ela tá bem vazia. Enquanto isso, a gente tem uma linha azul também, cara. Essa linha azul, ela começa aqui, passa por aqui, vem pra cá e depois desce aqui e para aqui. Depois tem outra linha verde que continua e vem pra cá, enfim, né? Dá mó volta aí. Se a gente desse uma simplificada nesse sistema de transporte público e colocasse ao invés de duas linhas, uma azul e uma verde, juntar tudo numa só, é muito melhor. Primeiro, que você não precisa ficar trocando, fazendo baldeação pra trocar de linha no transporte público pra conseguir chegar ao seu destino. Isso faz com que o incentivo, né, pra galera que mora na sua cidade pegar esse transporte público vai ser muito grande, tá? Então, o ideal é você minimizar e melhorar o máximo possível essa questão das linhas. Quanto menos linhas, mais longas você tiver, melhor, desde que não haja superlotação. Nesse ponto, realmente não tem o que fazer, tá? Se a sua linha estiver superlotando, talvez seja legal você segmentar ela pra fazer com que um cara que quer ir pra um bairro pegue uma linha específica e não pegue a linha que todo mundo tá pegando, porque senão vai lotar. Mas não é o caso aqui, a gente tá vendo isso, né? Não é o caso mesmo. As estações estão bem espaçadas, então tem bastante espaço entre uma estação e outra pra botar bastante trem. A cidade tem 200 mil habitantes e tá muito subutilizada as linhas de metrô. Então, a gente vai fazer essa reforma junto com, talvez, uma coisa que ele não tenha colocado. Na verdade, ele colocou, sim. Então, isso me impressiona ainda mais porque tá subutilizado desse jeito. Que é o transporte público gratuito, tá? O transporte público gratuito também aqui no jogo ajuda bastante, hein, incentivar a galera a usar o transporte público. Inclusive, um dado interessante que tem pra você ver isso é justamente aqui em viagens de carro evitadas. Vocês podem ver que é muita coisa, né? 88% de viagens de carro evitadas. Só que 88% da área de cobertura da linha aqui é muito curta, tá? Porque ele segmentou a linha. Então, esses 88% que é dessa região que ela tá atendendo poderia ser, sei lá, 80% ou 90% de uma área muito maior, né? Então, enfim, é o que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer uma reforma. Não acho que vai precisar de fazer reforma, construir linha nova, nem nada do tipo aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui é uma linha circular onde a gente vai emendar essas duas linhas, fazer duas linhas de metrô, uma indo e uma voltando, tá? Porque dá pra ver que ela passa na cidade inteira aqui assim. A gente vai fazer outra linha, que é essa linha aqui mesmo, só que diferente. Ela aqui tá fazendo um esqueminha meio que, sei lá, circular, né? Eu vou dar uma entendida aqui um pouco melhor como é que ela tá funcionando. E mais importante do que tudo isso que eu falei, eu vou dar uma olhada em todas as nossas linhas de busão. Vocês podem observar que essas estações de metrô aqui, ó, elas não têm nenhuma linha de busão fazendo, pra auxiliar ela. Não tem, não tem linha de busão aqui, ó. Simplesmente não tem. Só tem a estação de metrô. Então, o cara que mora aqui na ponta, ele vai ter que andar, sei lá, mano, um pouquinho bom ali pra chegar no metrô. E, mano, a galera é preguiçosa. Eles não vão andar. Já se você tiver uma linha de busão que fique aqui perto da estação e leve a galera à estação de metrô, tudo resolvido. A preguiça não é mais uma desculpa. Então, você evita do cara pegar um carro pra, enfim, né, cooperar aqui com um trânsito bizarro. Que, inclusive, olha só como já melhorou. 40%, mano. Mas, enfim, a gente vai fazer essa reforma, então. Vamos ver como é que vai ficar. Não vai ter time-lapse, porque, enfim, é só mudança de ponto e tal. não vou construir um túnel nem nada do tipo. E, senhores, ok. Eu fiz uma reformulação gigante aqui que está dando resultados já no transporte público, no caso. E outras coisas que eu observei também que estavam erradas aqui e que vale a pena mencionar até pra vocês ficarem sabendo na hora de planejar a cidade de vocês. Saca só. Bem, em termos de fidelidade de trânsito, cara, a cidade já está quase 100%, mano. Aliás, está 68%, né? Mas dá pra observar que não temos mais engarrafamentos filas formando aí, né, nas entradas e saídas de rodovia. Existem alguns pontos aqui, tipo, esse daqui, enfim, alguns pontos específicos da cidade que ainda estão com o trânsito um pouco pesado. Aqui já está sendo resolvido. E, inclusive, uma das coisas que eu fiz aqui pra resolver esse trecho foi justamente um dos problemas aí que eu percebi enquanto eu estava mudando no transporte público. Mas, enfim, em relação ao transporte público, depois a gente vai pra esse ponto, olha só a diferença. Mano, eu literalmente excluí todas as linhas de metrô e a gente já está com mais pessoas usando metrô do que antes. E eu excluí todas as linhas de busão e eu estou com mais que o dobro de pessoas usando busão agora. E, cara, está até super lotado pra vocês terem noção, tá? O ideal aqui seria baixar até alguns busões maiores no workshop, quem sabe, ou coisa do tipo assim, usar um Improved Public Transport também, que é um bom mod pra, enfim, espalhar melhor com um certo dinamismo os veículos pelas linhas, porque as linhas aqui que eu fiz são linhas grandes, né? Eu não fiz uma linha pequenininha, até porque também a cidade em si ela não tem uma rodoviária, ela não tem terminais rodoviários, então é difícil organizar o trânsito de busão nesse caso. Mas se tem um ponto que a gente pode chamar de rodoviária, o centro, o polo ali, o terminal do transporte para a cidade, esse centro seria justamente isso aqui, tá? Saca só a quantidade de pessoas andando aqui e a usabilidade dessa estação. Cara, acabou que aqui virou um polo, né? Meio que um terminal aqui seria legal usar se colocar uma rodoviária, eu só não vou fazer porque realmente tem que desconfigurar boa parte da região da cidade aqui pra isso. E não estamos aqui pra isso, estamos aqui pra resolver os problemas de trânsito. Mas enfim, vocês podem observar que tem vários pontos, na verdade são uma, duas, três, quatro linhas que terminam e começam, que passam por aqui, né? Isso quer dizer então que aqui acaba virando um centro de baldeação, além de que tá em volta de uma estação de metrô. Isso tudo faz com que o transporte público funcione melhor porque o cara sai do metrô e consegue ir pra qualquer outra linha de busão pra ir pra qualquer outro lugar. Daqui o cara pega o busão pra ir pra qualquer lugar da região. Isso aumenta muita usabilidade no metrô e dos transportes de massa. Basicamente as linhas de busão que ele tinha na cidade dele que realmente não estavam conectadas e não estavam prontas pra fazer essa integração com o metrô, tá? Tinha um bocado de linha de busão, tinha alguns que estavam sendo até relativamente usadas, bem usadas, mas no geral não estavam integrando. Então aqui tá. A gente tá com todas as linhas, com pontos, todas as linhas, literalmente todas as linhas de busão, tem algum ponto que passa perto do metrô, tá? Aqui, ó, vocês podem ver, tem ponto aqui no metrô que eu construí. Aqui, ó, também tem também, ó, tem vários pontos aqui de linha de busão que para perto do metrô. Aqui também, aqui também, enfim. Basicamente toda essa região central aqui da cidade, tá até aqui, tá coberta, né, com linhas de busão. Vocês podem ver. Inclusive eu fui mudando as cores das linhas de busão para ficar mais fácil da gente enxergar. Mas vocês podem ver aí que realmente eu fiz a cobertura toda aqui. Eu não fiz nessa região aqui ainda, tá? Até porque o trânsito pior tá aqui. Então, e como a região aqui é mais densa, eu imaginei que a prioridade teria que ser que como eu tinha que refazer o sistema de transporte público do zero, né, eu optei por começar no centro mesmo. Mas agora a gente chega num outro ponto que eu descobri enquanto eu estava fazendo transporte público. Eu estava fazendo transporte público e quando você está fazendo transporte público, com o que que acontece, o jogo ele gera uma linha. Só que eu estava vendo que tinha vários cruzamentos, por exemplo, esse cruzamento aqui que tipo, eu ia colocar para o busão sair para o lado de cá e ele não conseguia, ele dava a maior volta. Meio que como se fosse proibido convergir aqui. Aí eu estava assim, ué, mas que estranho, né? Por que que estava proibido convergir aqui, mano? É que é um cruzamento comum, não tem por que estar proibido. E aí quando eu fui dar uma olhada, galera, eu vi uma parada que provavelmente inclusive é o problema que está rolando nessa rotatória aqui, ó. Saca só, se a gente aproximar aqui, olha isso. Cara, o que que acontece? No transporte manager você pode e deve criar regras de trânsito de conversão de faixa para faixa aqui que nem ele fez. Ó, por exemplo, essa faixa só pode vir para essa, essa só pode vir para essa, essa só pode vir para essa e essa e tudo mais. Só que existe um perigo aí, cara. Se você abusar dessa ferramenta, ao invés dela ser sua aliada, ela vai ser sua inimiga. Por quê? Porque no final das contas você congela o trânsito, tá? Você engessa o trânsito e você faz, você meio que proíbe os caras de trocar de faixa e isso é um problema, tá? Isso é um problema. Você começa a engessar o trânsito e, mano, não tem como você tentar adivinhar para onde os carros vão. Você tem que deixar o máximo de dinâmico possível mesmo, tá? Você tem que analisar para onde tende o fluxo de tráfego e fazer obras, enfim, né, as regras para tentar aliviar para esse, para aliviar o fluxo, né, para onde está indo. Mas você não deve travar o trânsito, tá? E ele fez isso em várias regiões, né? Só que não, cara. Várias avenidas, por exemplo, ele tinha feito isso. Eu não sei se a gente vai achar aqui agora, ó, essa rotatória também, tá? Com várias travas, tá? Mas aqui, ó, essa avenida é um belíssimo exemplo. Provavelmente em algum momento, tá? Aconteceu um engarrafamento nessa avenida e aí ele virou e falou, putz, esses caras são burros, eles estão convergindo um na frente do outro e tá travando o trânsito. Eu vou congelar, eu vou proibir ele de trocar de faixa porque assim resolve o problema. Pode parecer que resolve e dependendo das circunstâncias até talvez resolva. Só que você usar isso indiscriminadamente para tudo quanto é canto na cidade, por exemplo, esse cruzamento aqui, ó, pra você ver. Basicamente ele proíbe aqui os caras de andarem direito aqui, mano. Pode excluir isso aqui, não tem porquê, né? Mas o que acontece é que você engessa, né? E uma hora ou outra esse cara que ia trocar de faixa aqui, ele vai trocar de faixa em algum outro lugar que vai travar o trânsito. Então não tem como. Ou então ele vai ter que ficar dando volta gerando muito mais tráfego do que ele geraria se ele simplesmente trocasse de faixa. Então ao invés de você engessar o trânsito por causa de uma troca de faixa ou coisa do tipo assim, é melhor você analisar o porquê o trânsito está dentro daquela região e o que você pode fazer para desafogar aquele ponto ali, né? Não engessando o trânsito o mínimo possível nesse caso. Então o que a gente vai fazer aqui, tá? Para tentar solucionar principalmente esse lado de cá que está todo travado. Primeira coisa, eu explico todas as regras e vou aplicar as regras de rotatória, tá? Porque aí sim vai ficar só as regras de rotatória que a primeiro momento você pensa, putz, está travando também, né? Só que no caso aqui ele não está travando as saídas e entradas da rotatória, tá vendo? Diferente do que ele estava fazendo. Ele estava travando as saídas e entradas da rotatória. Então nesse caso aqui funciona muito bem, acaba funcionando muito bem. E outro problema que tem nessa rotatória também, tá? Se a gente for observar esse trecho aqui tem quatro faixas. Aqui tem duas. Aqui tem três. Aqui tem três. Aqui tem duas. Até que entre uma e outra aqui ter duas não é um problema. Mas cara, vai por mim. O ideal rotatória é ela inteira ter o mesmo número de faixas. Porque vai chegar no meio do caminho os cara vai querer trocar de faixa e vai causar mó confusão, cara. Então realmente o ideal é isso aí. Uniforme. Rotatória certinha. Agora provavelmente esse trânsito aqui deve aos pouquinhos começar a desafogar. Dá pra ver que o trânsito começou até a fluir melhor, né? Mas enfim. Depois a gente volta aqui pra dar uma analisada. Mas a gente também precisa mudar nessa região aqui. A gente vai excluir e aplicar as regras de rotatória. E agora está certinho, né? Bem, vamos dar uma olhada aqui na porcentagem de trânsito. 71% da BV já subiu acima dos 70% já. E vamos dar uma olhada na usabilidade aqui do transporte público. Olha isso, mano. Olha o tanto que está usando o transporte público, velho. Por quê? Porque a gente fez integração de modais. Não só eu fiz integração de modal do busão com o metrô, que é muito importante, mas eu fiz também entre as linhas de busão. Um grande exemplo é aqui no canto, né? Aqui, ó. Vocês podem observar. Virou meio que uma baldeação entre várias linhas de busão e o metrô, tá vendo? Então, isso é muito importante. Você tem que fazer essas juntas aí de linha, de, enfim, né? Não engessar o trânsito porque o trânsito ele é dinâmico. É milhares de pessoas na nossa cidade. Não tem como você prever para onde eles vão e meio que engessando o trânsito para ele ir seguindo um caminho que você quer. Não dá certo. Em algum momento alguém vai querer seguir um outro caminho ali e vai travar o rolê e, enfim, o problema vai vir, né? De qualquer forma, então, eu vou dar mais uma esperada aqui. Eu acho que eu vou construir mais algumas linhas de busão aqui em cima aqui, nessa região que eu ainda não fiz. eu vi que tem algumas regiões aqui que seria interessante também fazer linha de transporte público. No caso, essa região aqui de cima, perto aqui do estádio, costuma atrair bastante turista. A cidade em si tem um cadinho relativamente significante de turista, na verdade. Mas, não tem nenhuma linha de transporte público aqui, tá vendo? Apesar de ter aqui uma garagem de busão. Não tem porque eu não coloquei, mas antes tinha, na verdade, tá? Só não estava integrada nas outras linhas de transporte público. E uma coisa que eu queria mostrar também pra vocês é que, mano, eu achei muito bacana esse lugar, velho. Olha como é que ele fez o aeroporto dele, né? Internacional. Cara, eu achei bacana pra caramba, velho. Mano, essa cidade tá muito bonita. O problema realmente é o trânsito. Mas aos pouquinhos já vai sendo resolvido. Vou, então, fazer essas linhas aí e vamos ver se a gente consegue chegar, quem sabe, nos 80% de fluidez de tráfego, né? Bora lá. E, senhores, é isso. Acabou. Acabou. os problemas de trânsito da cidade foram resolvidos. Exatamente. Bem, estamos aqui, então, nesse exato momento com 80% de trânsito. Dá pra fazer mais, tá? Se eu espalhasse, fizesse um sistema de transporte público mais completo, se eu fizesse um transporte, um sistema de transporte de massas completo, porque o metrô aqui não tá tão extenso quanto deveria. Quando eu digo extenso, não quer dizer denso, tá? O metrô dele tá muito denso, ele tá muito concentrado aqui na parte central e nessa parte aqui da cidade, porém, não tem aqui, não tem alguns braços que levem pro subúrbio, coisas do tipo assim, coisas do tipo assim. Ele devia fazer mais alguns braços aqui. Não vou fazer, não tem a necessidade, mas se a cidade for crescer, ele vai precisar. Além disso, também você pode ver que tem vários trechos da cidade que tá com o trânsito bem pesado, tá? Se você for observar, ele teve um layout de cidade que, bem, ele usou bastante rotatória, isso é muito bom, isso é muito positivo, mas, querendo ou não, tá funilando demais o trânsito, tá? Ou seja, no futuro, se a cidade crescer bastante também talvez tenha problemas, mas isso não é tão difícil de resolver assim, tá? Ela é mais envolvendo rotatórias. Mas, do lado de cá, o trânsito também tá um pouquinho pesado, porque aqui é uma região industrial e tá tendo um escoamento gigante de produção dessa região aqui pra lá. Pra resolver isso, bem, eu poderia colocar aqui um trem de carga, inclusive até tem, aqui, mas eu poderia espalhar mais alguns outros e pela cidade também pra reduzir a densidade do tráfego também, tá? E além disso também, nessa região aqui eu fiz algumas mudanças. Eu criei esse novo acesso aqui, porque esse acesso aqui, como vocês podem observar, tá bem lotadão, tá? E pra tentar aliviar ele, eu fiz o seguinte, eu construí esse acesso e esse, que aí melhora pra esse cruzamento aqui ficar mais leve, já que se o cara quiser convergir pra cá ou o cara que tá vindo daqui quiser vir pra cá, ele não precisa pegar o cruzamento, ele pega antes, né? Tava pensando em colocar uma rotatória aqui, resolve todos os problemas, tá? Mas aí como tem uma rotatória gigante do lado de cá e do lado de cá, eu falei, ah, tá bom, vou deixar o cruzamento, vou só melhorar ele mesmo com essas vias auxiliares aí. O trânsito tava bem maior, tá? Tava chegando até aqui, a fila já deu uma reduzida boa e agora que eu fiz esse outro acesso aqui, também vai dar uma reduzida muito boa. Existe outro problema nessa cidade também que é estrutural, não vou mexer, não precisa aqui pra o trânsito fluir bem, mas seria interessante ele ter feito de outra forma, que todos os bairros, como vocês estão vendo, eles são bolsões, tá? Basicamente, esse bairro aqui, né, esse Monte Pau Brasil Mole que fica bem no centrão aqui, ele tem pouquíssimos acessos pra entrar e sair. Alguns deles até mesmo ele colocou em vários bairros de mão única, engessando o trânsito. Não pode fazer isso, cara. Tipo, você tem que fazer, né, tipo, uma mão única ou uma regra que vai engessar o trânsito, como por exemplo, eu fiz aqui, ó, aqui é um bom exemplo pra gente pegar. Bem, a gente fez aqui, então, nossa, inclusive tem esse negócio aqui que eu tive que colocar, por quê? Porque é o seguinte, se eu tirar isso aqui, o cara que tá vindo pro lado de cá, ele pode virar pra cá e eu não quero isso, então, eu quero que ele vá reto, aí tudo bem, aí é um motivo pra você engessar o trânsito em tese. Do lado de cá, o cara que tá chegando aqui, se eu não colocar essa regra de trânsito aqui, ele pode vir pra cá também, tá, ele pode dar a volta e eu não quero, se ele quiser vir pra lá, ele continua aqui embaixo, então, eu coloco e engesso ele aqui, vindo obrigatoriamente, se ele sair dessa faixa auxiliar aqui, né, pra conversão, ele vem pra mais à direita possível, pra não incomodar o trânsito. Então, nesses detalhes, realmente é muito importante, de resto, não é muito bem-vindo, você proibir troca de faixa de carro e tal, enfim, se tá tendo problema na troca de faixa de carro, o problema não é nem isso, o problema é o trânsito mesmo, é a densidade, tá, e aí o negócio embanana tudo, né, mas, enfim, 80%, belo tráfego, numa cidade bem grande, não só em população, mas em extensão também, né, inclusive, cara, puta cidade bonita, velho, a cidade é muito bem feita, tá, eu curti bastante, ele usou bastante também, esse trânsito só não tava pior, e ficou bem de boa agora, porque ele utilizou bastante de caminhos, tá, ele fez muito caminho interno, na maioria dos quarteirões, isso é excelente, porque induz a galera a ir a pesão pros lugares, ao invés de usar carro, ou até mesmo transporte público, é, então, cara, se você tem que dar um, existe tiers que você quer que a galera faça, né, tipo assim, prioridades que você quer que a galera use primeiro, antes de pegar o carro deles, o primeiro é a pé, cara, se o cara conseguir a pé pra algum canto, é o cenário perfeito, é, porque aí, ele não vai precisar de gerar tráfico, nem nada, enfim, mano, é, a pé é o rolê, e construindo esse tanto de caminhozinho aqui, ó, dentro dos quarteirões e tudo mais, isso pra todo lado na cidade inteira, tá, você induz isso, né, você facilita pro cara ir a pé pros lugares, né, o segundo ponto seria bicicleta, e ele também fez bastante, tá, vários bairros tipo esse, ó, você pode ver que tem ciclovia, ó, a galerinha andando de bicicleta ali, ó, tá vendo, ciclovia pra lá, pra cá, então, isso também ajuda bastante, inclusive se a gente for ver nas estatísticas, talvez a gente vai ver uma, um nível bem grande de ciclista, nossa, o nível de ciclista até caiu, dois motivos, ou foi porque a gente, as mudanças no trânsito meu, fez com que a galera optasse pelo carro de novo, ou porque o transporte público ganhou da bicicleta, né, pode ser, é bem provável que seja o transporte público ganhou da bicicleta, aí, o terceiro ponto que você quer depois de andar pela bicicleta, é justamente o transporte público, que depois o carro, né, então, enfim, é, nesse caso aqui a gente deu uma, um ênfase muito grande, né, em tentar melhorar o transporte público, e melhorar os acessos mesmo, né, principalmente as rotatórias que estavam todas bugadonas, e desengessar o trânsito, e cara, funcionou, tá, e ó, 81%, agora até subiu mais um pouquinho, e além disso, a gente vai entregar uma cidade com até mais população do que a gente pegou, com um orçamento relativamente equilibrado, não tão equilibrado assim, tem que fazer um bocado de reforma aqui, mas enfim, bem saudável, bem melhor do que antes, e crescendo, né, a cidade tá crescendo, tá com demanda, então, é, a gente salvou a cidade, a cidade está prosperando, enfim, se vocês gostaram desse vídeozão, não esquece de deixar seu like, divulgar para os seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho embaixo também, se você não sabe, eu faço lives na Trovo, primeiro link na descrição, de segunda a sexta, depois das 19 horas, fica ligadão, que direto eu tô fazendo lives de Cities Skylines, de Showcase de Cities Skylines e tudo mais, além de outros jogos de gerenciamento, e também City Builder muito cabulosos, tá, então é isso, muito obrigado a todos, até a próxima, tamo junto, e pô, Obrigado.